Música Olá galera, aqui que tá falando, eu sou eu Spring Rap Game Play E aqui do meu lado está... Fala galerinha do Youtube, aqui que fala, sou eu Mr. Foxy Gamer Isso aí Guilherme Eita, isso aí galera Fala galera, aqui que fala, sou eu Mr. Foxy Gamer, de novo E eu quero, eu quero dizer Que Se inscrevam no canal, deixem um like E se achem pau Aqui tá meu primo, passem no canal dele, ele está ajeitando a câmera Por isso não vou atrapalhar Isso aí galera, eu já tô aqui de volta Então É eu e ele fazendo um vídeo, gravando um vídeo pro Youtube Na mesma hora Então Aqui galera, eu já vou mostrando vocês Primo, eu quero mostrar tudo isso aqui Pro meu canal Porque a gente mostrou no seu canal, lembra? Então vamos mostrar no meu canal E tudo isso galera, só pra explicar Tudo isso, foi eu que fiz, tá? Foi eu, tudo isso Porque ele estava longe de mim Aqui é a casa do meu primo A casa do meu amigo Luciano É E onde é que começa aqui o trem? É aqui ó Cadê? Aqui Tá bom Vamos pegar um carrinho primo pra ver tudo isso É moto pra tu Tá bom Eu estou indo Opa Pega ladrão, pega ladrão Já sei, eu pego aqui, eu pego aqui Eu ia atirar uma flecha nele Pra ele Pra ele não passar Eu vou pegar aqui ó Ele vai passar por aqui Eu já vou Peguei É não Então galera Uma parte desse vídeo já vai ser diversão Primo, bota outro carro aí pra mim Mas dessa vez eu vou estar aqui na frente ó Empatando dele Eita Desculpa O gato Não morre gato Não morre gato Eles vão ser vivos Não morre Entra aí no carrinho primo Deixa eu ver O carro que O gato que entrou Primo, bota um bloco aqui na frente Eu vou ter que trocar pro árvore Ai poxa Agora eu não seguro O que? Bate no carro, bate no carro, bate no carro Aqui Eu dei um jeito de parar Deu errado Pessoal A gente vai dar um corte E a gente vai dar um jeito de dar certo E daqui a pouco eu vou Então galera Voltei E hoje E agora a gente vai apresentar tudo que meu primo construiu aqui Primo, bota o que eu falei A gente passou por ele Eu não Deuido Deu Deixa o meu primo Ai 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 Não Corre 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 Então primo Aqui é a floresta A floresta que eu criei pessoal É E eu também criei pessoal Essa aqui fui eu que criei aqui E como eu disse Ai Nem botar um pouco Vamos ver quem chega lá primeiro Vamos Então pessoal, estamos passando pela Floresta da Malvinha Tem um shooter ali Tem monstros por aqui pessoal Aqui dois carrinhos que acabaram de entrar na minha frente Eu vou voando mesmo Como eu disse a vocês galera Naquele vídeo Ele botou a rodeou de árvores aqui E eu cheguei primeiro E ele rodeou de árvores aqui E aqui era pra ver o pôr do sol Que não está tendo o pôr do sol Não sei porque Primo, dá pra você botar de dia? Não quero Deixa assim mesmo Deixa eu só colocar esses negócios aqui Tá bom Pessoal, o meu primo não sabe o que eu estou fazendo aqui Eu vou virar o Flash Ele não Aprenda a fazer esse comando aqui Do barra Effective Pessoal E um é Não funcionou Primo Oi Dá pra você É... Tô pensando Dá pra você Nada Pro leite Tchau Me espera primo É... Não Por que não Eu vou dar um corte pessoal Pronto pessoal Voltei Eu e meu primo vamos apostar uma corrida pra ver quem chega lá no hotel Mas ele chegou porque ele foi na frente Cheguei, cheguei Mas se ele fosse aqui na corrida mesmo comigo ele não ia vencer não Cheguei, cheguei chegando de carona Puxa Olha pra trás A porta tá aberta É... Só pra ajudar eu quero essa magia, tá? Essa magia? Você quer ter poder de velocidade ou poder do que? Então... E a gente pode ter que poder? A gente pode ter poder da força, de super pulo Quebrar blocos rápido Ter visão debaixo d'água Respirar debaixo d'água Visão noturna Quero de força Força bruta A gente pode ter... A gente pode ter... Pode colocar aqui pra mim? Primo Faça aqui comigo Aqui ó O comando é... Grava aí pro pessoal Tá Grava pro pessoal o comando Que eu vou... Eu tô gravando Shhh Se levanta, ó Shhh 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 Posso nem gravar mais em paz, ó Shhh Pronto Agora... Agora vem a buscar aqui na mesa Pronto, agora... Tá... Tô... 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 O mister passa o meu Nessa vez aqui Ele tá... Tô... 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 Pronto... Ué... Não funcionou... Não funcionou... Ai... Mas tenta de novo, primo, na segunda vez funciona... Não, não, cara, obrigado... É porque... Galera... Eu não aprendi... Então, pessoal... Eu amei. Não se esqueça.